E aí, molecada, beleza? Aqui é o Titio Deer, o cowboy do Red Dead Redaction. Redemption. Redemption. Cowboy. É isso aí, é nóis. E continuando hoje aqui a história do Sr. Marshall, que é um cowboy que parece com um antigo amigo dele que não era tão amigo assim, e atirou nele lá do forte, ele se machucou, e a nossa loirinha fazendeira aí arrumou um trampo pra ele lá na fazenda. Vamos ver o que que acontece agora aqui. Ele levou um tiro na barriga e ela deu uma arrumada. Claro, claro, se você se sente melhor, por que não tomar um rio comigo mais tarde e me ajudar a patrolar o perímetro? Você pode ganhar back some of that money we wasted on doctors. Obrigado. E obrigado por você salvar minha vida, ele tá agradecendo. Da próxima vez, Sr. Marston, eu recomendo que você não tente perdê-la muito bem, honestamente. Eu vou ter isso em mente. E estamos na fazenda da senhorita sei lá o que, que salvou o nosso amigo aqui. Essa fazenda acho que é John Bowen. Olha o trem passa logo ali. Ele tem que ir em algum lugar aqui, eu acho que é nesse, nessa bolinha azul. É uma fazenda do velho oeste. Ela é uma fazendeira que, acho que ela é viúva. Mr. Marston, back in the land of the living I see. Figured it's about time I started paying back that fifteen dollars. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in the saddle. Eu tenho que seguir a senhora Bonny. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Mr. Farland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's take a tour on the ramp so that you can get from there. Opa, guarda essa arma, rapaz. Tem que seguir ela, né? E aí patroa, onde é que vamos? Precisa dessa volta toda? Certo? To your right is the general store. You won't find frees in high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. They say, vôndo, ela não vê a rua. E aqui está o corral. Esse é para os cavalos. O que você acha? Eu não sou experto, mas... Isso certamente parece um bom corral. Eu acredito que você já roubeu mais cavalos que foram fracos. Agora, onde você conseguiu uma ideia? Primeiras impressões são difíceis de errar. Essa é a estaciona de treinamento. As coisas certamente mudaram. A estaciona de treinamento está trazendo em todos os tipos de novos cavalos, como você. Isso é tão ruim? A gente se levanta, por favor? O cavalo pula. O cavalo pula. O cavalo pula. Ai, desculpa, senhora Bonnie. Ai, eu pulei a cerca. Vem, desculpa. Vem. 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 Uma pontezinha ali. E aqui estamos, em volta da casa. Vamos parar por um tempo, antes de irmos para o cavalo. Você não vai ter desculpas por mim, Sr. Farley. Bom, acho que ela me deu os cavalos. Vamos lá. Se eu conseguisse estacionar o cavalo ali, mas eu não tirei carteira de motorista. Vamos lá, por favor. Vamos lá, por favor. Anda, anda. Fica só na rua. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é, Sera Bonnie? Obrigado pelo cavalo. O cavalo é muito bonito, não é? O que é uma pontezinha, Sr. Marston? Obrigado, senhora. Estou tirando e depois rodando o cavalo parece que você vai sair de você. Eu posso usar uma desculpa. Claro. Vamos lá. Eu vou mostrar a casa e depois você pode sentar por um tempo. Obrigado. Convidou ele para entrar, acho que para tomar um drink. Estou achando que vai rolar um lero lero com esses dois aí, viu? Ele vai acabar pegando a dona da fazenda. Opa. Dormida. Opa, dormida. Opa. Obrigado, Miguel. Um rifle. Um belo rifle. Um belo rifle. O país é muito bonito no tempo. Pronto, Sr. Marston? Vamos montar e controlar o rango. Eu não vou pegar o cavalo e seguir ela. Vamos, Silver. Certo. Segue-me. Deixe seus olhos secos para qualquer coisa surpreendente. Obrigado, Sr. Marston. Eu me sinto muito feliz se alguém está junto comigo. Eu me sinto muito feliz agora que eu tenho um rifle. Bem, com seu trigo e minha intuície feminina, nós devemos fazer uma equipe. Eu agradeço a ela. Eu vou ter salvado a vida dele. Eu estou chutando tudo, tá? Não sei nada. Não sei nada. Eu tenho que descer do cavalo. Ela quer que eu ajude a eliminar os coelhos. Mata. Morre coelhinhos. Não sei nada. Eu tenho que me ajudar. Eu tenho que... Malmente! Não sei nada, eu tenho que chegar. Se não é os russlers que roubam nossos cairos, é os rabos que roubam nossos cairos. Não é fácil viver de terra assim. A gente se tornou em uma grande cidade. Deve ser uma linda de leite. Olha lá, cairos! Façam-as antes de chegar aos animais! Isso é isso! Cairos, cairos! As raposas estão roubando as galinhas. Vem! 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 Eu tenho mais de um pão de pão de pão de pão! Isso vai te ajudar a roubar nossos cairos! Sim, você tem uma! É como eu quero que eles roubam! Isso! Você tem uma! Eu vou fugir! Fugindo com a galinha na boca! Nossa, malvada! Fugindo com a galinha na boca! Fugindo com a galinha na boca! Não! Você pode realmente lidar com uma arma! É algo que eu tive um pouco de experiência! Talvez Bill Williamson foi sucesso, depois de tudo! Sucesso não realmente vai entrar, senhora! Você é um homem útil para ter em casa ao rancho, isso é certeza! Mas não pense que eu esqueci o que você trouxe aqui! Nós faremos o que pudermos para ajudá-lo! Eu tenho certeza que agradeço isso, senhora McFarlane! Vem! Tem a mão na barriga ali! Vai ver que a mão na barriga ali é por que experimenta ainda! Dói ainda, né? Levar um tiro na barriga não deve ser muito gostoso! Tchau! Você também quer... Essa é minha casa? Obrigado! Me dê um cafofo para eu morar aqui! Obrigado por sua ajuda, Sr. Marston. Me faz feliz que eu salvou sua vida. Diga um pouco de dormir e eu te vejo na manhã. Boa noite, Sr. McFarland. Te vejo amanhã. Essa é a minha cama. Uma casinha bem... confortável para a época, né? Aqui tem um baú que acho que posso guardar as coisas, sei lá. Deve ser isso. Eu ganhei 150 dólares para ajudar ela a matar os coelhos e a raposa. Bom, a gente dorme aqui para poder salvar o jogo, né?